Bem, sempre que relacionamos Cachorro337 a Cersei 2, para muitos é motivo de piada, clickbait, mas a real é que a maioria dos vídeos que eu fiz sobre Cersei 2 aqui no canal são especulações. De uns dias pra cá, esse cenário mudou um pouco e hoje eu tô muito feliz em gravar o primeiro vídeo, ou um dos primeiros, trazendo fatos reais da Cersei 2 que foram vazados e podem estar anunciando de forma indireta essa grande atualização que tanto esperamos. Detalhe, isso pode ter relação com a caixa Sonhos e Pesadelos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, sim, mais um vídeo sobre Cersei 2. E eu peço apenas uma coisa, antes de dar o like ou dislike, antes de comentar qualquer coisa nesse vídeo, assista até o final. Eu tenho certeza que todos vocês ficarão extremamente animados com isso que eu tenho pra mostrar. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net, utilize o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, para quem não reconhece, eu me chamo Guian. E algo muito esquisito está acontecendo no Steam Database, uma série de fatores que nos fazem acreditar que a Cersei 2 pode estar muito próxima de ser lançada. Dez meses atrás, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês que o CS estava próximo de adicionar ao jogo o Vulkan Render. Uma API gráfica um pouco mais recente que traria algumas vantagens ao jogo. Na época, Vulkan Render nunca havia sido nem citado pela Valve. E eu cheguei nessa conclusão, porque nas linhas de código do Database, encontramos ali o RKV Render, que ninguém sabe o que era. Invertendo esse RKV, ficava VKR, e VKR poderia significar Vulkan Render. Na época, isso era apenas especulação, mas havia sim um sentido de que isso acontecesse, até porque algo parecido já tinha acontecido com o Dota um tempo atrás. Pouco mais de 3 meses depois, agora a Valve adicionou oficialmente o Vulkan Render ao CSGO. Por enquanto, apenas em forma de teste, e para quem joga CSGO no Linux. Isso porque, além da Valve querer deixar o CSGO mais compatível com o Linux, ela quer testar a Vulkan Render. O público que joga CSGO no Linux é muito inferior, o que torna o cenário perfeito para um teste. Mas o que isso tem a ver com o Cersei 2, cachorro? Me explica. Bem, a Vulkan Render tem sim uma ligação com o Cersei 2, mas eu não entrarei nesse ponto agora. O que é importante vocês notarem é que meses atrás, essas linhas de códigos vazaram no Database. Isso depois veio a se confirmar, porque a atualização chegou. E o que intriga são as linhas de códigos que vazaram no Database nos últimos dias. Eu vou mostrar para vocês. Bem, para começar, que pela primeira vez em 10 meses, a versão do CSGO exclusiva para desenvolvedores, teve ali 4 desenvolvedores jogando simultaneamente. Ou seja, estavam testando algo, e algo muito importante. Porque, como eu disse, não é nada comum 4 desenvolvedores estarem juntos no mesmo tempo nesse CSGO, que é o CSGO fechado para testes de futuras atualizações e enfim. Mas enfim, cachorro, 4 desenvolvedores juntos ao mesmo tempo no CSGO que é fechado para... Enfim, esse tipo de coisa. Isso quer dizer Cersei 2? Não. Isso quer dizer outra coisa. Porém, há 20 horas, pouco mais de 20 horas, novas linhas de códigos foram encontradas no Database. E aqui começa o mistério. A última atualização principal do Dota 2, que também é um jogo da Valve. É um jogo, inclusive, que roda na Cersei 2. Códigos de fonte do CSGO foram adicionados. Esse Tony Map que vocês estão vendo é algo obsoleto da Cersei 2. E no passado, já aconteceu diversas vezes da Valve adicionar algumas linhas de fonte do CSGO antecipadamente em outros jogos, ou no Dota 2, ou no Half-Life, enfim. Acaba por aí? Não. A Valve também adicionou a menção CSGO ao Cersei 2 Workshop Manager. Para quem não sabe, o Workshop Manager é uma ferramenta de publicação de mods para o Workshop. Isso estava disponível antes apenas para o Dota e o Half-Life Alyx, jogos da Cersei 2. Agora temos a menção CSGO nessa, podemos chamar de ferramenta. Então você junta essas duas linhas de códigos vazadas com o fato de quatro desenvolvedores estarem juntos ao mesmo tempo, testando algo no CS. Bem, algo grande está vindo por aí. Isso não é especulação. São fatos. Aconteceu. E tem mais. A adição da API Vulkan pode ter sim relação com a Cersei 2. A Vulkan Render, ela tem duas funções. Compatibilidade e melhora de desempenho. Compatibilidade, no caso, do CSGO, para funcionar também no Linux, no Steam Deck, que está prestes a ser lançado. E segundo alguns posts no Reddit, que eu acabei lendo, a Vulkan, ela tem um ganho de desempenho muito mais considerável na Cersei 2. Enquanto foi revelado que teríamos uma caixa de ações e pesadelos, eu mesmo especulei que seria uma caixa de uma operação. Já sabemos, já temos 100% de certeza que não é uma caixa de uma operação. Afinal, a operação desse ano já foi lançada, é a Operação Reptide. E já temos a caixa da Operação Reptide. Então, por isso, eu acredito que a Vulkan é uma caixa de uma outra grande atualização. Porém, eu me permito agora fazer uma especulação à parte nesse vídeo, mas que faz muito sentido. A caixa Sonhos e Pesadelos, ela tem um design muito diferente de todas as outras caixas do CSGO. No CS, nos últimos anos, quando uma caixa vem com um design diferente, é porque junto com ela vem uma grande atualização no jogo. Temos aí, como exemplo, no final de 2018, a caixa Danger Zone. Ela é diferente das outras caixas, porque naquela atualização tivemos a adição do modo Danger Zone ao CSGO. Depois, tivemos a CS20 Games, que é uma caixa dourada, mas ela vem em comemoração aos 20 anos de CS. A caixa Danger Zone é totalmente diferente das últimas caixas. Então, faria sentido que junto com ela, se tivesse vindo ali uma grande atualização, faz sentido. Mas é especulação, como eu já disse. Porém, eu tenho uma teoria. O nome da caixa é Sonhos e Pesadelos. Se ela virá com uma grande atualização, essa grande atualização pode ser a Cersei 2? Só o tempo dirá. Mas que faz sentido? Faz. Afinal, a Cersei 2 é um sonho para toda a comunidade. Da mesma maneira, é um pesadelo para a Valve. A mesma, já disse, a dificuldade de você conseguir pegar todo o material do CSGO, todo o material também da comunidade e transferir para um novo motor gráfico. Em 2017, a Valve prometeu o CSGO para a Cersei 2. Agora, quase 5 anos depois, nada, ou seja, é algo difícil, é um pesadelo para a Valve e seus desenvolvedores. E aí, eu quero que vocês comentem aí, essa minha teoria é maluca ou faz sentido? Enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião nos comentários. Se tem algo de esquisito acontecendo, tem. E eu espero que seja aquilo que todos nós queremos. Tamo junto, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Abraço, valeu. Abraço, valeu.